Quer reforçar o seu time no Ultimate Team? Chame o Gustacoins, ele é a maior referência do cenário Atendimento via WhatsApp, o contato tá aqui na descrição Bom, o time tá bom pra caramba, pô Só o Raika que eu não sei, talvez eu trocaria o Raika É um bom zagueiro? É sim Mas não é aquela coisa assim também aqui, não é aquele zagueiraço Mas faz a função legal E o time inteiro tá bom, pô, tá bom, o ataque tá show A beiradinha também tá legal É um time de respeito, sim E esse Gertrude aí? Gertrude eu prefiro de zagueiro Mas de lateral vai bem também, vai bem Toma Primeiro hero de hoje, primeiro hero, toma, diretaço Ai, tiramos o Messi O McEminin aqui é É boazinha essa carta do McEminin, né Até que dá pra se divertir, não dá? Scott, Berbatov, pô, não sei, hein É... Ah, se você tinha mandado ele em DME? Ah, Scott, dá pra brincar Mas hoje eu não usaria lá não Aqui é McEminin mesmo assim, hein É Mc mesmo, né Confia É ele mesmo, o Messi, né Nossa, igualzinho o Messi Quanto custa hoje o McEminin? Barato, né 150k, por aí 140k Nossa, time, o primeiro de hoje foi daquele jeito Ô, legal O time tá lisinho O time tá... O time tá... Tá interessante Tá sim Vamos lá, editor Daquele jeito aí Vai chegar Toma Primeiro a Econzinha aqui Toma, vem Nossa Pô, o Kimamebo... A Renard não pegaria hoje não, hein O Kim é interessante, vai O Kim é legal E o Sanches não Não pegaria não Aqui com certeza é o Kim, né Aqui é o Kim usável É sim Confia Pega o Kim, velho O Kim baita jogador O Sanches tá barato demais O Kim é gênio Gênio, gênio, gênio Aí, ó 187k Hoje, mais ou menos Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Ali, ó Zagueirão É rápido Pô, o Kim bom jogador É sim, é sim Voltando aqui, ó No capricho Toma Bora Ah E aqui é Fernando Torres Certeza, né Esse Scherer aqui Rui, rui, rui Esse close também nessa altura Irmão, confia Pega o Fernando Torres Que você vai se divertir Com o Fernando Torres Bom jogador Ai, já tinha Já tinha, já tinha Eu vou deixar ele escolher aqui, viu Deixa eu escolher Vai saber se ele comprou o Vodder Tem chance Alô, Divon Próximo da lista, Divon Deixa eu escolher, escolher Zaga Bugadinha Meio cachorro aqui O Sawat O Tio Rê Zidane Ataque caprichado Zola Ginola O time tá bem interessante Mas Eu quero Dar uma reforçada aqui, né E esse Iaia aqui Nossa, esse Iaia eu usei no time do Barcelona Mano, essa cartinha do Iaia é incrível, hein Essa cartinha do Iaia é boa demais Não é à toa que é uma fortuna Caro pra caramba esse Iaia Deixa eu ver aqui Toma Vamos, rapaziada Sérgio Ramos Fogo GG A Marta eu não pegaria não Não sei A carta da Marta é boa, sim É boa, mas Nada absurdo também Sérgio Ramos Fogo É brabo, pô Pô, bom O Sérgio Ramos, se não me engano Ele é caro Deixa eu dar uma Uma checada aqui Aí, ó Duzentos e Sessenta e seis Dois meia meia Ah, rapaziada Mas acho que é melhor pegar Deixa eu escolher Deixa eu escolher, escolher E valeu, Frostizão Obrigado por ter participado, irmão Mais um Conta do nosso grande Júnior Curan Júnior Curan Ah Ah Aqui é Camp, meu, hein Aqui é Camp, meu, rapaziada E erro é ruim, ruim, ruim Eles também Confira, irmão Você vai ser feliz com o Camp, meu Você vai ser feliz com o Camp, meu Oi, valeu aí, Júnior Curan Herói Ah Ai PP ruim da Preula PP ruim da Preula Aqui Oi, valeu por ter participado Do Danzão Desculpa aí, desculpa aí Desculpa aí Toma Toma Vamos, time de Ani Bugadora Ela é gênia, hein Gênia, gênia Gegesaço E tem o Curtoá também Ah, Marta não pegaria, não Aqui é de Ani Gegê, hein Ah, Futibim Ó, acabei de ver aqui Tá dois bilhões a de Ani Gegesaço Tá dois bilhões Peguei a de Ani O bugou o Futibim Mas eu acho que estão os dois Vamos ver aqui agora Ah, tá bom Perto aí 170k Valeu, valeu, valeu Tá ótimo E ela é bugadora, hein Tem trivela Tem o cruzamento Boa jogadora Tá bom, tá bom, tá bom Vamos Vamos Que peque safado aqui, hein Ô, desculpa, irmão Aqui é Laudrup, né Vamos Lizarazoo Lizarazoo Ui, hui, 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 hui Ui, hui, hui, hui Não Lizarazoo Ou é bom É GG's É GG pra caramba Mas na verdade é ruim, velho Não se engane Não se engane 93G ovo, é francês, da hora. Não se engane, esse Lizara Azul é horroroso. Lizara Azul! Mas vai saber se rende aí com o Atos ou Atos. E ele é caro, pô. Olha isso, 500k. Mas as três vezes que eu usei o Lizara Azul, eu achei ele simplesmente horroroso. E vamos lá, hein? Bora, bora, bora. Atleta Momentos de As... O que é isso aqui? Momentos de Acesso? Ué. Ué, ué, ué. Manuel. Ué, ué, ué. Que vem, gênio. Morgan! Morgan, Hiradek, Morgan. Pô, a Morgan é Morgan, né? É Morgan aqui, rapaziada. É Morgan, o mais humilde, né? Nossa, uma Morgan que é boa é a Morgan Lizinha, hein? A Rosinha, né? A Morgan Rosinha é incrível. Toma, vem, me ajuda. Nossa, rushes, cores e chabelos. Desculpa aí. Desculpa aí, Bigalzinho. Ô, Bigalzinho, o que é isso aqui, hein? Tiramos os três piores aqui. Desculpa, Bigalzinho! PP safado. Pô, que delícia. Conteúdo premium aqui agora, hein? Dois icons. É... O duelo aqui, ó. O duelo e o herói. Nossa, delícia. Icon pra começar, toma. Vamos! Cantona é inchado. Eu usei o Cantona. Ele é bom, Cantona. Lógico que é bom. Mas é inchado. Porque é inchado é duro. Mas é bom, pô. Cantona. Cantona. Confia. Cantona. GG. Bom, bom, bom. Cantona hoje custa 500k. Bom pra caramba. Matador, cabeceia bem. Mas, nossa, meio duro mesmo, hein? Mas é bom, bom pra caramba. Bom. Cantona eletricista. Próximo. Vamos dar uma variada aqui agora? Abrir esse terceiro? Vem, vem, vem. Pô, o Goretzka é interessante também, mas nessa altura não usaria. Sanches e Sanches. Quem? Quem? Deixa ele escolher. Ô, Vitor Hugo, quem? Vitão. E ele escolheu o Goretzka. Opa, Sanches Fogo? Calma. É esse aqui, né, Vitão? É esse mesmo. Ele indicou ali, né? Goretzka, né? Goretzka, boa. Goretzka. Coisa linda. Boa, boa, boa. Vem! Ai, vamos! Zola! GGzaço, irmão! Ai! Ui, 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 ui! Nossa! Masquerano! Desculpa, irmão! Desculpa aí, nossa, masquerano. Desculpa aí. Nossa, masquerano é ruim, hein, rapaz. Última vez que eu usei. Meu, irmão, que cara tá ruim da pra... Toma! Ah, não tá ruim não, irmão. Não tá ruim não, rapaz. Curto o A dá pra brincar. Gigante. Pula pra caramba. É meta hoje, hein. E o Alaba não pegaria não. O Alaba não pegaria não, rapaziada. Onde vou ele, né? Salve, valeu pelo sub, irmão. Olha o Love by Base. Três meses comigo, Love Base. Eu quero muito mais. Valeu, irmão. Ô, Divonzão, é nóis, hein. Vamos de... Aqui foi. Caro Olivo. Próximo da lista. O que é isso aqui? WWVS ou Tote, hein? WWVS ou Tote? Vamos, time do João Félix hoje. Esse humilde. Pô, e o Coman Fogo? Aqui é o João Félix, né? Tem uma trivelinha. GG, pô. GG, o que vocês acham? É um GGzinho? É sim, né? É um GGzinho de leve? É sim, é sim. Ih, mas deixa ele escolher, Caro Olivo. Deixa ele escolher, rapaziada. Bora, rapaziada. Herói no capricho? Vem. Toma, toma, toma. Carlitos, Voller. Nossa, aqui foi uma maravilha, irmão. Vamos, time. Quem? Quem? Ou o Cantona? Ou o Cantona? Voller Teves ou o Cantona dos Humildes? Mano, GG é Voller, né? Aqui é Voller, rapaziada. Aqui é Voller, né? Confia, é Voller. O Voller tá 809k, né? É 800k? Tá caro pra preu lá. Voller, certeza? Pô, deixa eu só ver a curiosidade aqui. Quanto custa o Teves hoje? Teves, 9,1. 90, quer dizer. 351k o Teves. E o Voller tá 800. É, Voller, certeza. Toma. Foto estranha do Voller, né? Foto estranha, hein, Voller? Mas, pô, gênio. Foto diferente do Vollerzão ali, ó. Ai, que isso? Me enganaram, irmão. Olha, me enganaram. Nossa, sacanagem, rapaziada. Que isso? Olha, eu não vi, mano. Ó, pra provar, mano, ó, que eu vi o Teves, ó. Ó no celular aberto aqui, ó. Eu vi o Carlitos Teves aqui, ó. 351k. A galera me enganou. Que isso, irmão. Eu nem pesquisei o Voller. Eu fui na confiança do chat, velho. Por que que esse Voller custa tão pouco, irmão? Caramba, rapaziada. Por quê? Meu Deus. Vamos! Vai, hein, me ajuda. Ai, que PP ruim da Pri, o Lê. Que isso, irmão? Owen, Vanisteroy e Pires. Aqui, com certeza, é Vanisteroy. Porque o Owen é ruim, ruim, ruim. Esse Pires também ultrapassado pra caramba. Aqui é Vanisteroy, confia. Até vou escolher pra ele já, porque, nossa. Esse Owen é ruim demais. E vamos, irmão. Daquele jeito, ó. Vamos pra cima. Vamos! Debinha é legal. É a Croifa. E o João Félix Fogo? Também bem interessante. Ah, não sei quem eu iria hoje não, hein? Os dois são interessantes. Sim, sim. E aí, quem hoje, rapaziada? João Félix ou Debinha? Não sei, hein? Deixa ele escolher, rapaziada. Escolher, mas... Ô, Dudu. Acho que eu iria de Debinha, hein? A Debinha é boa sim. A galera fala que a Debinha é horrível. É sim, é boa sim. Vamos! Herói! Ah, Snyder, rapaziada. Valeu até. É caro, é caro. É sim. 5,5. Monstro. Tá bom. Snyder. Pô, bom, né? É isso, né? Quanto custar... Nossa, eu vou até ver no Futebin aqui. Mas com certeza é Snyder, né? O Snyder, se não me engano, ele custa 500k. Snyder. 401k. Vamos, time. Snyder. Nossa, é ele mesmo sem dúvidas, né? Vamos. Bora, time. Finalmente. Finalmente um caramonstro aqui, irmão. Vamos. Bora, GGzaço. Aqui, certeza que ele, né? Não precisa nem pensar aqui, irmão. Quanto vale hoje? Que delícia. 1 milhão. O Garrincha hoje. GGzaço. O Hardup. Nada que 5 subs de preenche não resolva aqui pra galera, né? Alô, Hardup. Hardupzão. Melhor de hoje é disparado, tá? Disparado. Iconzinho. Lançou um Icon. Toma. Lançou um Iconzinho. Toma. Aqui é Camp, meu certeza. Mas vai saber se ele quer ouvir mais alto? Deixa ele escolher. E valeu, Goldon. Ué, ué, ué. Ó, voltamos aqui, ó. Toma. Toma, toma. Teve a de automático, né? Espera, espera, espera. Vamos. Gianni. Sempre ela. Gianni. Gianni. Firmino. Não sei se eu pegaria não, mas a Gianni, ó. Baita jogador, hein? É, aqui, ó. Gianni é baita jogador. O Firmino, não sei. Aqui é Gianni, né? Deixa ele escolher. Mas eu iria de Gianni. Ô, Jota, eu iria de Gianni fácil, hein? Fácil, 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 fácil. E acabou, acabou. Bora. Vamos, Zolinha. Zola. Bora, rapaziada. Zola. Raul. Nossa, o Zola é bem melhor. Confia, Zola. Toma. O Zola é um monstro. Chute colocado, bugadinho. GGzaço. Quanto hoje? 500. 590 a calha, mais ou menos 600. Chute colocado, absurdo. Tem uma trivelinha ali, muito rápido, ligeiro. Bora, tá ótimo. Irmão, maravilhoso. Primeiro de hoje, hein? Ah, irmão. De bala, Kuman. Pô, time. De balinha, GG, hein? De balinha interessante. 89. Esse Kuman não pega, não. Mas deixa eu escolher, irmão. Deixa eu escolher, escolher. Mais um Icon no capricho. Toma. Vamos, Yey. Ai, Campbell. Sempre ele. Campbell, Campbell. Campbell. Van Basten, Owen. Aqui depende, hein? Aqui é questão de gosto. Aqui é questão de gosto. Ah, irmão. Harry Kane. Mas é o Sérgio Ramos. Pô, esse Sérgio Ramos volante é bom, pô. Esse Sérgio Ramos aqui é interessante, hein? Ó, aqui, ó. Deixa ele escolher, né? Pensando bem. Deixa eu escolher, rapaziada. Davi Gomes é nóis, irmão. Vamos, FX. Tô negociando aqui. Mais um Icon daquele jeito. Ah, Butragem e o Bear Camp Laudrup. Pô, nenhum deles é espetacular. O Butragem é interessante, mas essa versão aqui, esse Coringa aqui, 82 de finalização, é meio osso. Mas aqui é Butra, né? Alô, bora, bora, bora. Alô, Julián. Entre Julián. Laurence, Hiradek, Casemiro. Hum, aqui, aqui, hoje, hoje, Casemiro, hein? A Laurence não pegaria, não. Hiradek também, não. Confia, Casemiro é bom, mano. Já era a perna do stream, irmão. Vamos. Ai, valeu, Hiradek. Vamos. Bora, time. Vamos, olha lá. Um monstro. Oh, segundo as aulas de hoje, hein? Segundo, GG'saço. Tá bom demais. É nóis, socafofo. Toma, me ajuda. Toma, vem. Olha o Condezinho. É barato também, né? Barato. Condê, Marta e Alaba. Quem será, rapaziada? Condê, Marta e Alaba. Hum, aqui é meio cruel, hein? Condê, Marta, Alaba. Eu acho que Condê, né? Condezinho, hoje. Coloca na zaga depois, qualquer coisa? Alaba? Deixa ele escolher. E valeu, Franquizão. Muito obrigado aí, irmão. Franquizão, um gênio. Primeiro, toma. Uh, aqui é Bergkamp, sem dúvidas. Esse nesta aqui, né? É, pega o Bergkamp. E já tem o Fernandões. Aqui é Bergkamp. Vamos. João Félix, Rudiger e Coman. Pô, o Rudiger é legal, hein? Eu vejo pouquíssimas pessoas usando esse homem aqui. Eu iria hoje de João Félix, eu acho. João Félix. Iconzinho. Bergkamp. E aqui é Bergkamp. Cruel demais. Vamos, toma. Ah, o Arnold que é decente. A Debinha. Ok, o que vocês acham? Arnold e Debinha. É... É... Debinha, né? Confia. A Debinha é melhor. Ô, Jaca. Eu iria de Debinha. Fácil. Fora. Nossa, 25, hein? Tô bem, hein? O Pires Rush Chabelonso. Aqui é Pires, né? Ô, desculpa, irmão. Desculpa, YGOL. Ah, Renard e Gelo e Fogo. Humilde aqui, hein? Eu iria de Renard. Essa volante é ruim, né? Pega a Renard e Fogo. Renard e Fogo sabe o que faz. Essa volante é ruim, 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 ruim. Confia, Renard e Fogo é gênia. Gênia. Bora, time. Aikulzinho. Toma. Ai, eu tiro o Puscas do Meio, pô. Olha, mano, eu dei a vida nessa flexão, rapaziada. Eu dei a vida, de verdade, mano. Eu dei a vida bonita, hein? Cara, eu 25, pô. Depois de 18 horas de live, praticamente, aqui. Ah, meu irmão. E cumpriu, hein? Tem palavra, irmão. Homem de palavra. E aqui é Pusca Certeza. Pô, GGzaço, hein? Puscas eletrizante. 2 de 100. Nossa, 2 mil. Caramba, Puscas, 2 milhões. Puscas. Ai, eu furo que eu já era, rapaziada. Vamos pro último. Coi, rapaziada. Quem é que... Nossa, Bear Camp. Garantia Bear Camp. O Fernando Torres hoje, de verdade, não vale a pena. Fica o Bear Camp. O Fernando Torres hoje. Mano, é meio safado. Hoje não vale a pena não. Confia. Tchau, tchau. Oh, my God. Oh, my God. Tchau, tchau.